Acabou nossa Já comediu? Isso mesmo Vai lá mesmo Vai lá mesmo Tá feito, o violino tá feito Agora é violino Vai, vagabundo Bolazinho de chaleirinha, faz aí Vai, bolazinho de chaleirinha Alguém Faz aí, Matheus Só pra ficar pra história Faz alguém aí, bolazinho de chaleirinha Vai, faz bolazinho de chaleirinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tchau.